Olá pessoal, o Patrocinense está em treinamento desde essa quinta-feira. O time realizou um rede generativo no Patrocínio Tênis Clube, visando o jogo contra a Caldense, já já. Oferecimento Casa Bonita Materiais para Construção Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicerpe Posto Econômico Expresso União Cicobi Copacred Copa Hospital Santa Casa de Patrocínio Então, depois do empate em 1x1, na quarta-feira, contra a Caldense em Poços de Caldas, o Patrocínense já chegou na quinta-feira fazendo atividades. Os jogadores e a comissão técnica foram ao Patrocínio Tênis Clube para uma regeneração. Nas piscinas, numa das piscinas do clube. Hoje, o time volta a treinar, provavelmente, saiam as ausências de Hulk e Judson, que saíram com lesões musculares do jogo contra a Caldense, mesmo contra a Caldense, e serão reavaliados pelos médicos do clube. Apesar da fase da Caldense, os jogadores e o técnico estão esperando um jogo duro contra o time de Poços de Caldas, neste domingo, às 10h da manhã, no estádio Pedro Alves do Nascimento. Fizemos um bom jogo, mas foi um jogo extremamente difícil, equipe muito qualificada, equipe que ainda tem um objetivo no campeonato, assim como nós. Então, sem relaxamento, sem nada do tipo, a gente vai jogar, como temos feito todos os jogos, com muita atitude, muita disposição, para a gente ir em busca do resultado, para a gente conquistar os três pontos. Um jogo extremamente difícil também, eles vão vir em busca da vitória fora de casa, mas a gente tem essa semana agora boa para, essa semana não, esses últimos dias para trabalhar, bem e fazer um grande jogo domingo dentro de casa, né, que é o mais importante, é somar os três pontos para jogar fora lá contra o Democrata, né, e fazer de tudo para já estar classificado e se manter na primeira divisão, né. Uma confiança total, né. Com certeza, né. É um jogo muito difícil, né, o Caldense é um time muito qualificado e eles vão vir aqui para conseguir o resultado para eles, que é muito importante para eles, mas a gente vai estar concentrado e vamos correr atrás para conseguir a vitória. A gente inicia hoje, né, uma fase de recuperação dos atletas, amanhã vamos para o campo para já pontuar algumas coisas da questão tática e decidimos no sábado de que forma vamos otimizar a equipe em todos os três setores, para que a gente possa conquistar aí, né, uma vitória que não vai ser fácil no domingo, a Caldense mostrou ontem que é um time muito forte fisicamente, um time que compete e eu acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo, mas precisamos nos preparar bem para que a gente possa sair vencedor aí na partida de domingo. É isso, voltaremos com mais informações do CAP e da Caldense amanhã. Compartilhe esse material, comente, acione o sininho, se inscreva, pois assim você vai nos ajudar, ajudar o canal. Obrigado e até o nosso próximo programa. Oferecimento Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. O Expresso União é uma empresa genuinamente patrocinense. Há 70 anos no mercado brasileiro, atuando em 5 estados e no Distrito Federal. Frota de 220 ônibus, renovada anualmente. Atua no transporte de passageiros, turismo, cargas e fretamento com excelência. Expresso União. A certeza de conforto e comodidade para você. No supermercado Scopa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon. A loja do trabalhador. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sobre o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. No posto econômico é assim. Abastecendo 100 reais em gasolina ou etanol ou 200 reais em diesel, você garante o seu cupom. E concorre também um vale por combustível no valor de 300 reais todo mês. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios para você. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples. A união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso. É inclusão de verdade. Estar num povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred. Cicobi Copacred. Cicobi Copacred. Cicobi Copacred. Cicobi Copacred.